E aí pessoal, se vocês querem que eu comece uma nova série de DragonBlock C, deixa o gostei nesse vídeo, demorando que tem que bater 6 mil gosteis pra eu começar uma nova série, então já vai deixando o seu joinha pra cima aí. Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de DragonBlock C. Eu aposto que muitos de vocês estavam muito bravos porque eu tinha parado de trazer DragonBlock C, né? Mas assim galera, é porque o servidor que eu jogo, onde que eu jogo, assim, DragonBlock C, onde tem a saga F, a saga GT, onde tem as coisas novas, ele tava meio que offline porque tava sendo arrumado e sendo colocado coisas novas, então eu fiquei um tempo fora por causa disso, tá ligado? Então eu queria muito, muito, muito falar pra vocês, se vocês querem que eu traga mais DragonBlock C e vocês gostam muito de DragonBlock C, por favor, já vai deixando o gostei nesse vídeo, demorou? Pra mim saber que vocês querem que eu continue gravando DragonBlock C e continue essa série aqui, vocês têm que deixar pelo menos uns 6 mil gosteis nesse vídeo aqui, que aí eu vou saber que vocês querem que eu continue. Fechado? É, fechado, então tá combinado, vamos lá. Ahn, uou, peraí, o que é isso? Jesus, caraca, o cara já tá com uma mega asa, vem aqui do meu lado, mano, que irado. Olha isso, caraca. Uma asa dark, que da hora, mano. Tá, vamos lá, então. É, Goku treino, parece que aqui começa toda a saga. Ah, olá, eu sou o Goku, tudo certo? Estou treinando aqui no universo do Shenlong, reino Ryushin, sei lá. Aqui treino todo dia durante, é, durante, duramente, ah tá, duramente pra ficar mais forte. Bem, o que veio fazer aqui? Precisa sua ajuda, senhor Goku? Ah, o que você precisa? A Terra está sendo atacada por dois seres, Zaiko e Kaioshin do Oeste. É, o quê? Vamos rápido para a Terra, não temos tempo a perder. Estou muito empolgado para essa luta. Ah, vai lá, Warp e Kaioshin. Ué, peraí, eu fui teleportado para cá e parece que eu tenho que derrotar um tal de, deixa eu ver... Ahn, Kaioshin do Oeste, Saga F. Tá, é aquele bicho que tá ali na frente, que tem um Super Saiyan Blue 2 perto dele. Calma aí. Ah, Super Saiyan 1, 2 e 3. Perfeito, eu acho que isso aqui já basta para lutar contra aquele Kaioshin. Vai, vamos para cima dele então. Calma aí, onde que ele tá? Afinal, eu precisava de uma espada, né, cara? Se eu tivesse uma espada, ia facilitar muito a minha vida. Ah, ele tá ali do outro lado. Ah, ele já tá totalmente sem vida, já. Caramba, mas ele é muito forte. Nossa senhora, ele é muito forte. Calma aí. Nossa, ele é muito forte, eu vou precisar de ajuda. Caraca, eu vou precisar de ajuda. Meu Deus do céu, ele é muito forte. Boa. Ataca aí, mano, ataca, 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 ataca eu e você, pelo amor de Deus. Que eu não vou aguentar sozinho, não. Caraca, mano. Ainda bem que tem um Super Saiyan Blue aqui do lado. Ele tá com fogo, ele é muito forte esse cara, mano. Caramba, eu preciso de aprender o Blue. Eu preciso muito de aprender o Blue. Vai lá, mano, ataca de novo, senão eu vou morrer. Pelo amor de Deus, ataca. Eu vou precisar muito da tua ajuda. Calma aí. Caramba, eu tinha que comer logo essa carne e vai nele. Eu preciso do Blue, velho. Eu tenho que aprender o Blue. Olha, tem uns ursos em volta. Se ele já é forte, imagina um ursinho. Nossa, os ursos são fracos. Pronto, aqui. Nossa, tem, mano. Ainda bem que tem esse Super Saiyan Blue pra me ajudar aqui. Senão eu tava muito ferrado, velho. Eu tava extremamente muito ferrado. Ih, caramba, cadê o Super Saiyan Blue? Caraca, cadê o Blue? Pera aí. Come aqui, pelo amor de Deus. Ah, tá. Ah, tem o Blue Kaioken ali também. Ih, o Blue se transformou, rapaz. Caraca. Calma aí, eu tenho que comer essa carne aqui rápida. Meu Deus do céu, velho. Ainda bem que eles estão aqui pra me ajudar. Vai, mano, ataca. Vamos junto acabar com esse Kaioshin aqui. Eu pensei que ele era mais fraco, mas ele é extremamente forte. Vai, vamos lá. Toma, 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 toma. Até que eu dou um dano. Eu sou forte, velho. Só muda, tipo... Eu não aguento tancar esse cara. Ele é muito forte pra mim. Tipo, eu não consigo tancar. Eu dou mais dano que eles, mas eu não consigo tancar ele. Porque tem que ter muita resistência pra tancar esse cara. Caramba, calma aí. Pera. Nossa, se eles deixarem sozinhos com o Kaioshin aqui, o Kaioshin vai me matar, velho. Caramba, nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alguém bate nesse Kaioshin, meu Deus do céu. Já era, fui embora. Ótimo. Os caras deixaram sozinhos com o Kaioshin, que é mais forte do que tudo. Impossível de eu ganhar daquele Kaioshin, velho. Caraca. Nossa senhora, deixa eu voltar lá. Pera aí, eu vou teleportar até lá de volta. Calma aí. Pronto. Voltei. Impossível de eu ganhar dos Kaioshins. Eles estão atacando o Kaioshin? Ainda estão... Cadê? Meu cabelo voltou? Voltou. Boa. Cadê? Quantos... Quantos Kaioshins tá de vida, velho? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Tá com pouco agora. Agora eu acho que eu aguento contra ele. Vamos lá, rápido. Tem que ser rápido. Não posso parar, não. Calma aí. Come Senzu. Come a Senzu, pelo amor de Deus. Boa. Vai, vamos lá. Continua. Pera. Caramba, mano. Não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. Ai, caramba, caramba, caramba. Ah! Caraca, velho. Como que pode um Senzu é tão forte assim, mano? Falar a verdade uma coisa de saca... Mano, depois de eu terminar esse Kaioshin, eu vou falar pra eles que eu preciso de aprender o Super Saiyajin Blue. Sem o Super Saiyajin Blue não dá pra ganhar desse Kaioshin, velho. É impossível. Ô, eu preciso da marca Amadinho, falar a verdade. É muito possível. Tchau, pronto. Agora vai embora, pronto. Aí, é impossível também de ir embora agora, né, velho? Pronto, aí. O Arp Zyko agora. Mano, se esse Kaioshin já for difícil, imagina o Zyko, velho. O Zyko vai ser extremamente mais difícil. Vou falar com eles. Eu preciso de aprender o Blue. Calma aí. Me levem pra aprender o Blue. Pra falar a verdade, o Rosé, né? Pra falar a verdade, o Rosé, né? Assim, eu não vou conseguir fazer missão. Porque, cara, eu sou muito fraco, mano. Eu preciso de aprender uma forma nova. Olha isso. Eu tô pegando fogo até agora daquele lazarento. E tô careca ainda, legal. Eu deixo careca esse cara. Eu preciso de aprender o Super Saiyajin Rosé ou Blue. Alguma coisa assim. Porque normalmente contra esse cara, eu não vou aguentar a batalha contra ele, não, velho. Ele é muito forte. Tipo, se o Kaioshin do West já é forte, imagina o Zyko. Ué, o que eu tô fazendo aqui? Pera aí. O que ele me trouxe pra fazer aqui? Ué. Tá, mano. E aí? O que eu vim fazer aqui, velho? Será que ele tá me ensinando alguma coisa? Me dando o Ki? Alguma coisa assim? Não, acho que não. Será que ele tá entendendo que eu não consigo ver o que ele tá? Não consigo ver o que você fala. Eu não consigo ver o que ele fala. Ele tá mandando pra me fazer assim. Alguma coisa assim. Ué. O que esse cara tá mandando fazer, pelo amor de Deus, que eu tô careca aqui? Tô careca e não sei nem o que tá acontecendo. Será que tem alguma coisa, algum segredo? Sei lá, vamos ver. Calma aí. Vamos usar o grade. Nossa senhora, mano. Meu cabelo tá muito bugado. Eu tenho que desbugar isso aqui. Pra desbugar isso aqui é só se eu reentrar no servidor. Não, nada a ver com grade. Não, não tem nada a ver com grade. Pera aí. Aliás, eu vou colocar cabelo porque eu tô careca. Eu não aguento ficar careca. Aê, agora sim. Ó, ele falou pra mim tentar me transformar. Vamos lá. Vamos lá então contra o Zyko. Parece que meu poder tá crescendo, velho. Vai, então vamos. Uh, pera aí. Calma. Ah, caraca. É isso mesmo. Agora eu entendi que meu poder tá crescendo. Cai ok, hein? Nossa, agora é impossível que eu não aguente com esse Zyko, cara. Ele é extremamente forte, só que não vai ser tão forte assim pra mim, não. Vamos lá. Ah, calma aí. Cai ok, hein? Vai, vamos. Calma. Nossa senhora, minha vida tá descendo igual água. Calma, eu tenho que comer carne. Minha vida tá descendo muito igual água. Calma. Nossa, eu vou ter que acabar com o Zyko de maneira mais rápida do mundo aqui. Comer uma senzu já. Vai, vamos lá, Zyko. Cola aí. Toma. Caramba, nossa senhora. Meu Deus, ele não me dá de compensação, ele não me dá dano nenhum, né? Mas, e também eu... Depois que eu acabei minha estamina, eu fico zero dano contra ele. Mas com o meu Kaioken, moleque, eu aguento, eu aguento todos os tapas que ele der em cima de mim. Só que o complicado é que eu não consigo dar mais de dois tapas. Calma aí. Vamos, gente, comer bastante carne aqui agora pra aguentar esse Kaioken, velho. Eu não tenho nem 100 mil de vida, eu tenho um Kaioken. Caraca. Agora que eu aprendi pra pensar, eu aprendi tudo rápido por causa desses caras, só que tipo, eu não consigo dar dano direito, porque eu não tenho muita estamina. Mas só que eu não tomo dano também, esse é o lado positivo. Calma aí. Eu sou extremamente forte, mas extremamente fraco ao mesmo tempo. Mas vai, vamos lá, vai dar certo. Vem, Zyko. Vem pra cima, moleque. Toma, toma. Caraca, meu Deus. Mano, se eu vou querer ser um guerreiro forte, eu tenho que conseguir derrotar o Zyko, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. E sem ficar comendo tanta carne assim, porque eu preciso ter vida. Vai, vamos lá, toma. Toma, caramba, meu Deus do céu, velho. Caramba, eu não consegui encostar um tapa no Zyko. E meu Kaioken come muito minha vida. Calma aí. Ainda bem que me defende, porque se eu não me defendesse também, se eu continuasse tomando dano contra o Zyko, aí ferrou. Toma, toma. Caramba, eu dou três danos nele, já é o suficiente pra eu já cansar. Pera. Calma, como a minha carne vai, né? Aí, vai, vamos voltar. Toma, toma. Caraca. Nossa senhora, eu acho que mais dois tapas nele, eu ganho dele. Um, dois. Ah, caramba, eu não consegui acertar. Nossa, eu não tô enxergando nada, pra verdade. Pronto, dois. Fechou. Conseguimos derrotar esse Kaioshin, porém Zyko fugiu. Ele era muito forte mesmo. Melhor treinarmos na Corporação Capsula. Estou meio enferrujado. É, beleza. Eu também, melhor a gente treinar logo, porque o meu Super Saiyan God não vai aguentar tanto tempo assim não, cara. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Parece que eles já foram lá pra Corporação Capsula. Vamos ver. Eu preciso, eu preciso, preciso de ir até a Corporação Capsula. Ué, o que ele tá fazendo? Tomara que o Zyko não reapareça aqui, né? Porque o Zyko já foi derrotado. Ah, ótimo. Me teleportaram pra cá já. Olha. É aqui? É aqui dentro, eu acho. Ou é aqui com esse cara? Ué, onde que eles estão? Ah, tá. Eu tô aqui com o Goku, treinamento AF. É, finalmente chegou ele, meu furo. Bem, o seu primeiro treino será de simples. Um treino de força. Você terá que derrotar a minha poderosa forma Super Saiyan 4. Peraí, pega a leve, Goku. Fica tranquilo. Irei usar apenas 25% do meu Ki. Ah, mano, impossível que eu perca pra um Goku com 25% do Ki dele. Sério, é muito impossível. Peraí. Já tô na God. Mano, eu vou ativar um Kaioken fraco, porque eu acho que esse Kaioken meu aqui dele tá muito forte. Eu não tô aguentando controlar meu Kaioken. Eu tenho que chegar pelo menos a um milhão de BP e já tá ótimo já. Eu tava chegando a um milhão e meio e eu não tava aguentando o Kaioken. Calma aí. Pronto. Aí, um milhão, um milhão. Um milhão de BP tá ótimo. Peraí, vamos comer essa carninha aqui. É, vamos lá, Goku. Vamos começar então o nosso treino, moleque. Agora vai começar uma batalha de verdade. Falar a verdade, agora vai começar uma batalha muito irada. Vai, vamos lá. Caramba, ele dá muito dano. Peraí, ele dá muito, muito... A verdade não é que ele dá muito dano, é que ele dá dano e o Kaioken já não me ajuda. Aê, boa. Ainda bem que meus amigos estão me ajudando. Se não fossem eles, meu Deus do céu. Eu tava sem nem onde eu ia estar agora, porque eu não consigo dar mais de dois tapas no Goku, porque a minha estamina cai. Peraí. Calma, eu tenho que comer no carne. Ele tá comendo carne e recuperando. Ainda bem que ele não me dá dano nenhum, cara. Se ele me desse dano, eu tava muito ferrado. Calma, calma. Boa. Calma, vamos segurando. Bom, enquanto eu como carne, eu vou defendendo. Se eu pegasse a marca Majin, isso ia facilitar muito. Porque eu ia ficar do mal, só que, tipo... Eu gosto de ser do mal, tá ligado? Além de ser do mal, eu ia ser muito mais forte que a da marca Majin, cara. E não adianta nada ter essa forcinha que eu tenho aqui e tá penando na saga F, que é a saga nova do servidor. Porque eu não tô tão forte assim, né, velho? Caramba, meu Deus do céu, cara. Calma aí. Come carne, come carne. Boa. Aí, enche o todo na vida. Vai, vamos lá. Calma, calma. Boa. Calma, dá mais uns tapas. Vamos lá. Peraí, parece que minha vida tá aumentando, cara. Eu tô ficando louco ou minha vida tá aumentando? Minha vida tá aumentando, mano. Ao tempo que eu tô usando o God, minha vida vai aumentando. Agora que eu percebi isso. Caraca, mano. Que bizarro. Minha vida tava baixando e agora, tipo, ela tava aumentando. Ela foi pra 158 mil, eu não tinha tudo isso de vida. Eu tenho certeza que eu não tinha tudo isso de vida. Tá, terminando o treinamento com ele. Agora eu tenho que completar com quem? Vamos ver. Nossa HF eu tenho que completar com o Goku mesmo. Com o próprio Goku. Mano, minha vida aumentou usando a God Form, velho. Que bizarro. Caraca. Pra verdade, que irado, né, velho? Caraca, que louco. Enquanto eu tô na God Form, minha vida vai aumentando. Tá, deixa eu completar agora com esse Goku aqui. Mais 100 de STR. Boa, valeu, mano. Aí que foi que ele falou, depois eu tenho que fazer alguma outra coisa. Ou, é, pode me levar no Babidi? Beleza. Fiquei sozinho conversando. Legal. Os dois sumiram, eu fiquei sozinho conversando. Eu só queria ter o Babidi, tá, galera? Que eu acho que se eu fosse até o Babidi, ia facilitar muito minha vida, sabe? Porque eu ia pegar a marca Amadinha e me tornar muito mais forte. Mas parece que eu fui deixado sozinho aqui. E eu não sei agora onde é que vai. Porque, como é que foi o que o Goku falou mesmo? É, não. Esse aqui é o treino dele. Ele falou outra coisa, que eu tenho que ir pra algum lugar, velho. Eu tenho certeza que eu tenho que ir pra algum lugar diferente. Será que talvez seja aqui? Não. Isso aqui é a Saga Scar. Será que é por aqui? Não, também não é. Dr. Briefs? Não, tem nada a ver. Caraca, mas foi irado, velho. Junto com o Super Saiyan God, aumentou a minha vida. Isso é muito irado, na moral. Caramba, eu gostei muito disso. Uma Saga Dark. Caraca, Saga Dark, que irado. Dentista... Não, ué. Ah, tá, um Babidi. Master Babidi. No meio do nada, mas tá, vamos lá. Se examinar. Ótimo, não é isso que eu precisava. Meu Deus do céu, olha só. Agora com a marca, aumenta tudo. E olha só, meu combo, tá em 7 mil já, velho. Agora sim eu tô muito mais forte. Agora eu tô pronto. Agora eu tô pronto. Vamos lá. Agora sim eu tô pronto, moleque. Pode me transportar pra qualquer lugar que eu tô pronto pra próxima batalha. Eu tenho certeza absoluta disso. Olha isso, mano. Com a marca do Madinho, agora eu tô muito mais forte. Tá, vamos só esperar que ele transporte... É, sei lá, teletransporte a gente, sabe? Porque, assim, eu ainda não aprendi a teletransportar. Ah, tá, ele tá aqui. Vai. Vamos lá. Tô junto com você, moleque. Só me transportar pra lá. Que eu tô só esperando isso.